Irmãos, nós estamos iniciando o nosso momento com Maria. Minha bênção e minhas orações a todos vocês. Vamos iniciar louvando a nossa mãe, mas pedindo também a sua intercessão. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça, para que conhecendo pela anunciação do anjo e a encarnação do vosso Filho, cheguemos também por sua paixão e morte na cruz, a glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Estamos falando, irmãos, da santidade. Nós temos uma prática na nossa igreja que nós chamamos direção espiritual, que nos ajuda a viver a santidade. Nós precisamos de orientação, direção e testemunho e experiência de pessoas santas. É necessária essa presença de alguém que nos ajude a discernir, que nos aconselha, que nos corrija. Hoje celebramos um jovem, São Luís Gonzaga, que ele nos ajude no caminho da penitência e interceda pelos nossos jovens. Senhor, eu vos peço a vossa bênção sobre os enfermos e todos aqueles que sofrem. Abençoai também a água criatura vossa, que poderá ser aspergida sobre as nossas casas e objetos de piedade, ou bebida pelas pessoas de nossas famílias. Que ela seja, Senhor, sinal da vossa presença, saúde para o corpo e para a alma. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até o próximo programa, se Deus quiser. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo.